Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E hoje temos uma aula muito especial e a gente vai bater um papo sobre miolo de pão e estrutura de massa. É isso mesmo! Então, a gente vai falar algumas coisas importantes a respeito do miolo, do desenvolvimento e estrutura da massa. A estrutura tem muito a ver com o miolo. Não existe só uma causa para o miolo aberto. São vários fatores que afetam o miolo do pão. O que acontece, gente? Hoje em dia, muita gente tá sempre focada. Ah, o miolo tem que ser a coisa mais bonita. Se meu miolo não for cheio de alvéolos, eu não vou ser um bom padeiro. Será que é verdade? Será que você não vai ser um bom padeiro se o seu miolo não for cheio de alvéolos? É importante a gente considerar isso. O miolo é uma das características do pão. Mas ele não deve ser o único objetivo perseguido quando a gente faz pão. Quando a gente faz pão, é um aprendizado geral. É um aprendizado muito importante. Tanto de uma nova habilidade, que é a panificação, quanto sobre a gente mesmo. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a aprender a fazer pão. Sério! Não é tipo, ah, vou pegar uma receitinha ali e fazer. Porque se você tá me acompanhando aqui, você já sabe que receita não faz pão. Se você realmente quer conhecer e aprender sobre a panificação, você precisa se dedicar. E você vai aprender muito sobre você mesma, ou sobre você mesmo, quando você tá fazendo pão. Tá? E quando a gente usa, né? Fala assim, o único objetivo da minha vida fazendo pão é conseguir um miolo cheio de alvéolo que eu vi no Instagram, na foto de não sei quem. Gente, sinceramente, esse objetivo não deveria ser o seu. Seu objetivo, assim, quanto mais você focar no aprendizado, mais perto você vai chegar do miolo, daquele miolo dos seus sonhos, né? E sabe como que a gente chega perto do miolo dos nossos sonhos focando no aprendizado? Estudando e praticando. Sem ficar assim, ah, meu miolo tá ruim, então tá tudo ruim. Né? Quem nunca? Já aconteceu isso comigo também, né? A gente fica focado demais, assim, no resultado e não no aprendizado. Então, o miolo, né? Esse mito do miolo cheio de alvéolos, ele não deve ser o seu foco, né? O seu foco deve ser em quê? Aprender, né? Aprender a resolver problemas, aprender a fermentar direito a sua massa, aprender a manipular a sua massa pra você eventualmente chegar nesse miolo, tá? Porque naturalmente ele vem, mas precisa de várias etapas pra você chegar lá. Então, esse é um ponto. Estamos todos aprendendo. Combinado? Então, a gente vai começar essa aula com essa mentalidade de aprendizado. Ao invés de focar no miolo, a gente vai focar no aprendizado. Isso é a coisa mais importante, né? Que eu acho que eu tenho que falar pra você, assim, nesse momento, né? Nesse começo dessa aula. Beleza? E aí, o seguinte. A fascinação com o miolo. Por que que existe essa fascinação com o miolo? Eu percebo isso, né? Muita gente, assim, a vaidade, né? Chega em todo lugar, né? O ser humano tem essa... Vamos dizer assim, essa... Essa coisa da vaidade mesmo. Não adianta. Então, quando você vê que você vai fazer pão por hobby, você vai fazer pão pra relaxar, você vai fazer pão, às vezes, pra vender também, né? E aí, entra a vaidade até no pão. Quando você achou que seu pão tava lindo, chega um e mostra um pão, você fala, Ah, mas eu quero meu pão igual o dele. Né? Porque isso é natural do ser humano. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa vaidade. A gente não pode, assim, isso eu tô falando, né? Quem sou eu pra te julgar ou pra julgar qualquer pessoa? Eu tô falando o seguinte. Fazer pão vai muito além da beleza do miolo, tá? A beleza do miolo é encantadora porque pra gente ter um miolo bacana, a gente tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração. A gente tem que ter experiência, a gente tem que ter um controle muito maior na fermentação, no desenvolvimento da massa, na modelagem, na manipulação da massa, tá? A gente tem que ter. E pra isso, né? Pra você chegar naquele miolo que você fala, Nossa, que miolo leve, aerado, né? Que lindo. Você precisa ter muito conhecimento e muita experiência. Tá bom? Então, é por isso, talvez, que o miolo aberto, cheio de alvéolo, seja realmente uma, vamos dizer, uma meta muito desejada, né? Porque você fala, beleza, o dia que eu conseguir fazer um pão com aquele miolo, significa o quê? Que eu tenho mais conhecimento, que eu desenvolvi as minhas habilidades pra chegar nesse ponto, né? Essa forma de enxergar o miolo é legal. E eu acho que, se você enxergar por esse lado, você tá num caminho legal, porque você está focado em quê? Em aprender, em se desenvolver, em evoluir. Não apenas no lado cosmético e da vaidade, né? De simplesmente, ah, eu consegui fazer esse miolo, olha como é que meu miolo é maravilhoso. Pra mim, esse não é o motivo. Então, assim, eu não vou julgar a pessoa, mas eu simplesmente acho que esse não deveria ser o motivo específico da gente fazer um pão. Agora, você falar, não, eu vou me desafiar, vou usar tudo que eu já aprendi até hoje, e eu vou pegar todas essas informações, e aí eu vou tentar obter um resultado X, tentar conseguir o miolo daquele jeito. Aí você tá trabalhando em cima, assim, de um desafio sobre o seu aprendizado. Aí eu acho que é uma coisa saudável. Tá entendendo a diferença? O miolo por vaidade versus o miolo por conhecimento, tá? Então, pensa um pouquinho o porquê, né? Por que você quer esse miolo, né? Outra coisa que eu gosto de pensar também, né? Além do miolo, eu tive algumas perguntas que foram bem interessantes, né? Uma pessoa perguntou, O miolo aberto e cheio de alvéolos indica realmente um melhor pão, né? Indica melhor qualidade, né? Aí é o seguinte, na minha experiência, são experiências diferentes. Quando você come um pão que tem um miolo mais fechado, mais macio, né? Ou quando você come um pão que é mais crocante, que tem um miolo mais aberto, com textura diferente, são experiências diferentes que você vai ter, né? São pães diferentes, com sabores e texturas diferentes. Então, você vai fazer o quê? Não tem um melhor e um pior. Qual você prefere? Qual você gosta mais, né? Então, assim, eu, de jeito nenhum, eu nunca vou desmerecer um pão que tem um miolo mais fechado e mais macio. Por quê? Porque se o pão estiver gostoso, se eu estiver feliz com o pão, né? Se o pão for do jeito que eu queria que ele fosse, tá ótimo, né? Mesmo ele não tendo aquele miolo cheio de alvéolos. Tem gente que nem gosta do miolo cheio de alvéolos, tá? Por quê? Porque o povo fala, ah, eu não consigo, eu coloco manteiga no pão, a manteiga cai. Né? Mas é claro, tem uma forma diferente de você comer o pão com miolo cheio de alvéolos também, né? Você não vai preparar, né, um pão cheio de alvéolos do mesmo jeito que você prepara um pão que tem um miolo mais fechadinho, mais macio. Então, pensa nisso também. Pão cheio de alvéolos não é que ele vai ter mais qualidade ou menos qualidade. Ele vai ter características diferentes. Ele vai ter sabor até diferente, textura diferente também. E objetivos diferentes, tá bom? Então, esse é um ponto importante, tá? Não é porque o seu pão não tem um tanto de alvéolos que ele não vai ser um bom pão. Primeira coisa que a gente tem que buscar na hora que a gente faz pão é fazer um pão gostoso que a gente consiga comer. A gente também, o que eu falo que é muito legal quando a gente entende o processo de fazer o pão, né? Quando você entende o processo, quando aquilo faz sentido e começa a se tornar gostoso, agradável pra você, isso é a sua maior vitória. Porque você tá tendo prazer com o que você tá fazendo. Agora, se você já tá fazendo pães lindos e deliciosos, e só porque você ainda não teve aquele alvéolo que um dia você ainda vai ter, e você tá sofrendo por causa disso, por antecipação, eu acho que você tem que rever os seus conceitos e os seus desejos. E ser um pouco menos duro com você mesmo. Eu tô falando isso porque eu já passei por isso, né? Na minha jornada, né? De aprender a fazer pão e tudo mais. Claro que eu já passei por isso. Eu tive uma época que eu falava, ah, tá horrível, tá horrível. Não tava, tava uma delícia. Tava lindo. Mas o pão não tava com o alvéolo que eu queria que ele tivesse, sabe? E hoje eu penso, gente, isso é tão pequeno. Em comparação a todo o aprendizado e a tudo que eu posso compartilhar quando eu tô fazendo pão. E a tudo que eu posso vivenciar fazendo pão, tá? Então, beleza. O que que acontece, né? Pra gente conseguir, eu vou até... Deixa eu ver se eu... Ah, tem a questão da água, né? Mas muitas pessoas, né, acham que tacando água no pão, a gente vai ter mais alvéolo, naturalmente, né? Vou pôr um monte de água nessa massa porque me falaram que a massa super hidratada vai me dar um monte de alvéolos. Não necessariamente. Se você não tiver usando a farinha adequada, se você não manipular a massa adequadamente, se você não fizer a fermentação adequada dessa massa, não é porque você tá usando muita água que você vai ter um miolo muito aberto, tá? Na minha experiência, eu prefiro treinar com farinhas mais fracas, com menos água e trabalhar a minha fermentação e a manipulação adequada da massa e o desenvolvimento adequado da estrutura de glúten da massa. Considerando, né, o tipo de farinha e a quantidade de água que eu coloco, eu prefiro fazer isso do que tacar água numa farinha só pra tentar ter mais alvéolos, tá? A fermentação é chave pra ter alvéolos. A manipulação também é chave pra ter alvéolos. A hidratação adequada da farinha, chave pra ter alvéolos. A temperatura de fermentação, ou seja, a fermentação, porque tudo afeta a fermentação, né? Tudo isso vai afetar, né, o miolo do seu pão. Temperatura do forno. Então, não é só água. É importante falar isso porque... Ah, então beleza, eu faço um pão com 70% de hidratação. Se eu fizer um pão com 80%, eu vou ter alvéolos. Então, eu vou botar 80% de água nessa farinha. E aí, as pessoas vão e fazem aqui esse tijolão, disco voador, né? Ah, não é pra mim. Não sei. Desiste. Será? Não precisa, né? Então, assim, muito antes de você... Por isso que eu falo, não foca nesse objetivo. Foca no aprendizado. Entenda o que que acontece quando você mistura farinha e água. Entenda o que que acontece quando você coloca um fermento que tá forte, que tá bombadão na sua massa e permite a sua massa fermentar o tempo adequado, né? Procure entender o método que você tá usando pra ver se ele é um bom método. Se ele é um método que te dá bons resultados. experimenta o seu pão, experimenta o sabor dele, a textura, observa a casca, observa o miolo, testa uma coisa diferente de cada vez nesse pão, né? Cada vez que você for fazer a mesma receita, você testa uma coisinha diferente pra ver se melhora ou piora. Isso vai te ajudar a melhorar a qualidade do seu pão. E se o seu pão for pra ter alvéolos, né? Ele vai ter na hora que você acertar várias arestas, tá bom? Porque o alvéolo não depende de uma coisa só. Ele não depende só da água. Ele também não depende só da farinha. Esse é um grande erro também. A melhor farinha não vai te garantir alvéolos. A melhor farinha não vai garantir um bom pão. O que vai garantir um bom pão é método, conhecimento e mão na massa. Com presença e com consciência, né? Do que você está fazendo. Então, assim, e sem pressa, né? Eu falo com as pessoas, é sem pressa e sem pausa. Porque se você falar, beleza, eu não tenho pressa. Mas se você não praticar, você não vai evoluir, né? Então, é uma mistura. Você estuda e pratica. Estuda e pratica. E aí você vai evoluindo, vai melhorando, certo? Vamos falar aqui. Por que a farinha mais forte pode trazer um miolo mais aberto? Aí eu vou falar de uma característica técnica. A farinha mais forte é a farinha que tem mais proteínas formadoras de glúten. E quando ela é uma farinha que tem essas proteínas equilibradas em termos de extensibilidade e elasticidade, ela é uma farinha que, em termos de equipamento para fazer pão, ela tem o potencial de te dar um miolo mais aberto, desde que você hidrate-a adequadamente, fermente-a adequadamente. Então, assim, tem todo um processo e uma série de fatores que vão contribuir para o seu miolo aberto. Mas, sim, se você estiver usando uma farinha um pouco mais forte, e se você fizer todo o resto em conjunto, inclusive a manipulação da massa adequadamente, você tende a ter um miolo mais leve e mais aberto. Mas não é só a farinha forte que vai te dar um miolo mais aberto. E é possível você conseguir um miolo aberto com farinhas mais fracas, desde que você use um método adequado a essas farinhas mais fracas. Tá bom? Então, pensa nisso também quando você estiver fazendo pão, e não se prenda a esse erro comum, que é achar que só quando você tiver uma farinha top, que você vai fazer um pão cheio de alvéolo. Porque não é verdade. A farinha é um dos fatores que contribuem, mas não é o único. Tá bom? Precisa fazer fermentação a frio para ter miolo aberto? Não precisa. Você tem que fermentar a sua massa adequadamente. O seu fermento, para isso, ele tem que ter força, ele tem que ter leveduras o suficiente, um número de leveduras o suficiente para quê? Para elas conseguirem produzir gás carbônico e fazerem as bolhas internas do pão, né? Aumentarem o pão fermentar bem, né? E a sua massa precisa de um tempo de fermentação adequado para quê? Para o glúten modificar, para a rede de glúten degradar o suficiente, para ela ficar extensível de novo o suficiente, e ao mesmo tempo ter a elasticidade necessária para quê? manter o gás dentro dela e expandir adequadamente, né? Então, você precisa ter um fermento forte, que tenha bastante levedura, né? Para ele poder conseguir fazer a sua massa crescer bem. E a sua massa precisa fermentar adequadamente para ela conseguir as características que ela precisa, extensibilidade e elasticidade adequadas, para ela se manter em forma e aumentar em volume no forno para que o miolo cresça, né? E tenha alvéolos e tenha uma característica mais aberta, tá bom? Se você coloca uma massa que não fermentou adequadamente no forno, o miolo tende a ficar ou fechado, nem crescer porque ela está muito pesada, ou você tende até a ter um miolo que chama full scrum, que é o miolo de tolo, que é um miolo que vai ter umas bolhas assim no meio e ele vai ser todo apertado em volta. A massa não fermentou adequadamente, ela tem algumas bolhas de ar que vieram talvez com problema de modelagem, né? Ou alguma bolha apareceu ali e durante a fermentação, né? Mas aquilo não é miolo aberto, aquilo é um miolo de tolo, tá? É um miolo que são bolhas irregulares no meio de um pão, e o resto do miolo bem apertado e bem fechado. E normalmente o pão tem aquela textura mais dura, não é macio. Então isso não é um pão cheio de alvéolos, é um pão que não fermentou adequadamente e não foi manipulado adequadamente antes de ir para o forno, tá bom? Então, pense sempre que se você fermentar a sua massa adequadamente, você vai trazer para ela, além de mais nutrientes, você vai trazer as características necessárias, né? E vamos dizer assim, que ela precisa para que ela expanda adequadamente no forno, tenha um salto de forno adequado e para que o miolo fique mais leve, mais aerado, né? E potencialmente com mais alvéolos, tá? Inclusive assim, tem maneiras de modelar e de manipular a massa que favorecem a formação de alvéolos ou que eliminam os alvéolos. Porque às vezes você fala, não, eu não quero que esse pão tenha alvéolo. Então você vai manipular a sua massa de tal maneira que você vai eliminar aqueles alvéolos grandes, aquelas bolhas de ar irregulares e grandes, porque você quer um miolo macio e mais densozinho mesmo. Não pesado, tá? Macio e denso, com pequenos alvéolinhos. Porque é o que você quer como característica do seu produto final. Então, a manipulação faz toda a diferença, tá? Se você quer alvéolos, você não pode bater na massa, apertar a massa, fazer uma modelagem muito apertada, muito tensa. Se você quer alvéolos, você tem que tomar muito cuidado no momento da pré-modelagem ou da modelagem, da divisão da massa. Você tem que tomar cuidado nesses momentos, porque isso pode impactar a estrutura interna da sua massa. E isso vai comprometer, se você manipular demais, se você apertar demais, você vai comprometer a estrutura interna da massa e fisicamente destruir as bolinhas que foram formadas, né? Durante o processo todo de estruturação e fermentação. E aí você vai perder os alvéolos. Isso já aconteceu comigo direto? Acontece. Às vezes eu manipulo uma massa errado e aí eu, por exemplo, eu tenho vários pães da mesma massa. Manipulo uma delas errado. Eu sei que aquela ali, o miolo não vai ficar tão legal. Por quê? Porque eu manipulei ela errado. E aí na hora que eu asso e que eu vou cortar o pão, eu vejo direitinho. Falei, esse aqui foi o que eu manipulei errado. Eu consigo perceber isso. Porque na hora da manipulação, na hora do corte, ou na hora do que for que eu estava fazendo lá para modelar, eu fiz alguma coisa errada que atrapalhou o desenvolvimento do meu miolo. Tá? Então, a gente também tem que aprender a manipular e a entender o que que a gente faz em cada processo, tanto de dobra, de mistura, de modelagem, para a gente poder entender o que que ajuda e o que que atrapalha o miolo mais aberto. Tá bom? O mais importante, eu acho, que você tem que entender é que na planificação não existe um culpado ou um responsável por tudo, tá? A gente trabalha sempre com um conjunto de fatores que a gente pode controlar e outro conjunto que a gente não pode controlar, mas a gente pode observar e se adaptar a eles, tá? E isso influencia todo o nosso resultado em conjunto, tá? Então, quando a gente fala, olha, para eu ter um miolo cheio de alvéolos, eu não posso ficar focando só no miolo cheio de alvéolos, por quê? Porque se você tiver só focado nisso, você vai esquecer do processo para chegar no miolo cheio de alvéolos. E para você chegar no miolo cheio de alvéolos, você precisa trabalhar o todo, né? Então, o seu fermento está bombadão. Você ter um bom método, você ter uma receita que é uma receita de confiança que vai te ajudar também, porque a receita é um dos fatores que afetam o seu resultado. Você trabalhar com uma farinha adequada para o seu objetivo, né? Hidratar essa farinha adequadamente, fermentar a sua massa adequadamente, independente se ela estiver em temperatura ambiente ou em temperatura fria. Você tem que fermentar essa massa adequadamente. E você tem que manipular essa massa adequadamente. na hora de dobrar, na hora de sovar, se você for sovar ou não, né? Na hora de dividir a massa, na hora de pré-modelar, na hora de modelar, na hora de transferir para o forno, na hora de cortar. Tudo isso em conjunto vai afetar o miolo do seu pão. Não só o miolo, mas o pão como um todo, né? Eu espero que essas dicas que eu tenha dado hoje aqui te ajudem a melhorar a qualidade dos seus pães, né? E a aprender, né? De uma vez por todas, que o alvéolo é uma consequência e ele é parte do aprendizado. Mas, sinceramente, ele não deve ser o seu maior objetivo, tá? O seu objetivo, o ideal seria aprendizado. E existem muitas formas, né? De você obter esses alvéolos, né? Usando técnicas, usando o seu conhecimento. São várias as formas. A laminação é uma das técnicas, mas só a laminação não vai te dar alvéolos, tá? Não é entre fazer a laminação ou não fazer a laminação que você vai conseguir alvéolos. Não é. Apesar de algumas pessoas, né? Falarem no Instagram, essas pessoas... Se você pegar alguém que não sabe fazer pão e que não entende de fermentação e que não tem método e que não sabe o que tá fazendo e fizer uma laminação na massa, não vai garantir que tenha alvéolos. Então, não é a laminação que vai te dar alvéolos. É uma série de fatores em conjunto que potencialmente te darão resultado de um pão com miolo leve, aberto e alvéolado. Mas o mais importante é você estudar, praticar, repetir e amar o que você tá fazendo. Porque quando a gente faz as coisas com amor, o resultado vem. E é por isso que eu falo que o amor assa e fazer pão é massa. E fazer pão deve ser um processo massa. Deve ser divertido, deve ser leve, deve ser cheio de aprendizado e descobertas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Valeu demais. Até a próxima. Tchau!